Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jean. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre algumas características das pessoas com altas habilidades e superdotação. Não vou entrar tanto aqui na definição, problematizar o que seria altas habilidades e superdotação, porque isso é uma discussão teórica, acadêmica e técnica bem grande. O que me interessa aqui é dar mais algumas ferramentas e munir as pessoas de informações e, principalmente, eu acho que trazer luz a algumas questões que as pessoas vivem e que elas não entendem. Então, vamos trazer algumas questões aqui sobre essa questão das altas habilidades e da superdotação, algumas características. E já adianto que se você quiser fazer uma pesquisa mais intensa nesse sentido, você deve fazer... Para você fazer uma identificação completa, você tem que fazer uma testagem neuropsicológica. E eu tenho um curso também, onde a gente aborda todas as características e funcionalidades, modo de funcionar emocional, cognitivo, social e todas as problemáticas e o que fazer com essa condição. É um material em que eu, um neuropsicólogo, que é o Fábio Perim, e um psiquiatra, que é o Matheus Messinger, e uma nutricionista, a gente traz dicas, insights e conhecimentos para essa população. Então, se você quer fazer uma identificação completa, ter certeza, você vai precisar fazer uma testagem muitas vezes. Mas se você quiser aprender a lidar com as potencialidades ou as dificuldades da condição em si, então eu recomendo o nosso material, o nosso curso, que você vai conseguir aqui na bio, aqui embaixo, na descrição aqui embaixo, você vai conseguir ter acesso. Bom, algumas questões que algumas pessoas já devem saber, é que o cérebro de uma pessoa com altas habilidades, com alta inteligência, com alta criatividade, com superdotação, seja lá como você quer chamar, é um cérebro diferente. Então, é um cérebro, geralmente é um cérebro maior. Então, tem alguns estudos que comparam o cérebro com o tamanho do corpo, de pessoas com o quociente de inteligência menor, e com pessoas com o quociente de inteligência maior. Aí tem a problemática da mensuração, né? A mensuração do quociente da inteligência. Então, algumas pessoas vão dizer, com razão, que você pode fazer um teste, por exemplo, de QI, e pode dar um QI baixo, e isso não significa que você não tenha altas habilidades ou superdotação, ou isso não significa que você não tenha uma inteligência alta. Porque existe o teste de QI, que é a mensuração técnica, mensuração psicométrica, e existe a inteligência de fato, existe o fator G, por exemplo, que é, tecnicamente, a coisa que a gente tenta mensurar, né? É o fator G, é o fator de inteligência, que é o, digamos assim, o fenômeno, né? Então, o teste de QI mede esse fenômeno, mas às vezes mede errado. Mas o cérebro dessas pessoas com alto QI são cérebros diferentes, são cérebros com mais massa cinzenta, com mais massa branca. A massa branca, ela conecta áreas, né? Conecta, é como se fosse, a metáfora que eu gosto de usar é como se fosse, como se fossem cidades. Pensa que a massa cinzenta do cérebro são cidades, né? E que a massa branca são metrôs. Então, o cérebro de uma pessoa com altas habilidades, superdotação, alta criatividade, geralmente é um cérebro com mais linhas de metrô. Então, conecta mais rápido. Por isso que a intensidade emocional, a intensidade cognitiva desses indivíduos é bem maior. Então, o cérebro deles é diferente em várias áreas, né? O córtex pré-frontal é maior, e aí você pode se perguntar por que o córtex pré-frontal sendo mais ativo, ou maior em tamanho, por que a pessoa não consegue inibir impulsos, né? A pessoa altamente inteligente, ela parece ser bastante impulsiva. E aí fica aquela grande pergunta. Ué, mas se o córtex pré-frontal é a área do cérebro que inibe impulsos, né? Que inibe emoções e que controla o comportamento, digamos assim, de uma forma mais sofisticada, mais... de uma forma mais complexa, de uma forma mais superior, digamos assim. Então, por que que esses indivíduos que têm o cérebro maior, inclusive o córtex pré-frontal maior, por que que eles não conseguem se inibir corretamente? Porque, não sei se você sabe, provavelmente se você está aqui, você sabe, né? Mas as pessoas altamente inteligentes, elas têm um problema de organização, muitas vezes, e um problema de foco. Então, são pessoas que têm problemas em um fator de personalidade que a gente chama de conscienciosidade. A conscienciosidade mede a diligência, mede a tua capacidade de seguir um planejamento, né? De falar que vai fazer alguma coisa e depois, de fato, fazer. E é uma dor muito grande das pessoas que eu já atendi, que foram identificadas ou que a gente chegou nessa ideia das altas habilidades e superdotação. É uma dor muito grande delas essa questão de não conseguir seguir os planos delas, de conseguir fazer planos corretamente, de conseguir se regular, regular o próprio comportamento. Muitas vezes, são pessoas que o grande tormento da vida delas é justamente isso, é essa regulação do próprio comportamento. O que não deixa de ser uma coisa difícil para todo mundo, mas não é essa questão. A questão é que se você tem um córtex pré-frontal mais ativo e o córtex pré-frontal é a área que inibe os impulsos, então essas pessoas que são altamente inteligentes teriam que ser menos impulsivas, o que não é o que acontece. Então, essa é uma pergunta que fica aí. Então, essas pessoas têm o cérebro diferente. A gente trabalha isso lá no nosso curso. A gente aborda lá e explica um pouco melhor isso lá. Mas tem algumas áreas que são mais ativas. Algumas áreas responsáveis pela empatia, áreas responsáveis pelo processamento de emoções também. Então, essas pessoas que têm altas habilidades e superdotação são pessoas que têm uma profundidade emocional muito grande, uma profundidade emocional muito intensa. Muitas vezes isso é responsável pela aprendizagem dessas pessoas, porque a aprendizagem está relacionada com o afeto. Aquilo que você se emociona é aquilo que você aprende, aquilo que você memoriza é aquilo que você tem um impacto ali, emocional e afetivo. Então, é difícil você aprender alguma coisa que você não tem o mínimo de interesse. É muito difícil você aprender alguma coisa que você não quer aprender. Então, essa profundidade emocional tem a ver com a aprendizagem. Mas muitas vezes essa profundidade emocional, o principal ponto onde a gente observa isso e onde a gente se preocupa com isso é nas relações. porque, por exemplo, essas pessoas podem ter, desde criança, uma sensibilidade muito grande. E as pessoas costumam falar que a sociedade em geral costuma mostrar lugares de ascensão e de performance e vender esses lugares de alta performance. E você pensa no indivíduo, por exemplo, de alta criatividade. Você pensa assim, alta criatividade. Gostaria de ser altamente criativo. Mas você gostaria de ser altamente sensível? Vamos fazer uma metáfora aqui, uma comparação com a tua pele. Quando a tua pele está queimada do sol. Se eu encostar na tua pele, agora, você provavelmente não vai sentir muito. Mas, se você ficar queimado do sol, e aí sim eu encostar na tua pele, provavelmente você sinta muita dor. E você pode pensar isso para tentar entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas, como é que funciona a emocionalidade delas. Porque você quer performance, e você quer alta criatividade, e você quer alta inteligência, mas você não quer o substrato disso. Você não quer, digamos assim, aquilo que gera isso. Então, muitas vezes, as pessoas que são diagnosticadas com alta inteligência, com superdotação, muitas vezes falam que essa situação, essa característica, essas características são uma tortura, são um tormento. Exatamente pela profundidade emocional, que acaba sendo traduzida, muitas vezes, em uma sensibilidade muito forte. Então, por exemplo, você está falando com uma pessoa, e se você tem uma capacidade de leitura muito grande, porque a inteligência, ela é uma capacidade de olhar para as coisas, abstrair as coisas, e lidar com essa abstração. Então, quanto mais inteligente o indivíduo é, mais rápido ele lida com abstrações. Então, você pode pensar dessa forma, você pode tentar entender a inteligência dessa forma. E se ele lida com abstrações de uma forma muito rápida, e se quanto mais rápido ele lida com abstrações, mais rápido ele lê as coisas, as situações, então você pode pensar que, quanto mais inteligente o indivíduo, mais rápido ele vai ler as pessoas, de fato. E isso é verdade. A não ser para alguns quadros, por exemplo, como quadros mais... com problemas específicos nessas áreas cerebrais, ou nessas funções psicológicas de ler os indivíduos, como, por exemplo, funções da teoria da mente, que você vai ter, por exemplo, num quadro mais de autismo, mais ligado com esse lado de aspecto autista. Mas fora isso, que também são inteligentes, os autistas e os Aspenger, geralmente são pessoas muito inteligentes, podem ter essa inteligência muito grande, mas a superdatação, as altas habilidades, ela vai ser manifestada por uma... essa inteligência vai ser manifestada por uma capacidade de leitura rápida das pessoas, por exemplo. E aí vai se manifestar uma sensibilidade muito grande à rejeição, por exemplo. Uma sensibilidade muito grande ao que as pessoas estão pensando. Então, pensa que você está com a pele queimada e qualquer toque dói muito. É mais ou menos assim que um indivíduo com altas habilidades, superdatação, se sente nas suas relações. Então, as coisas impactam muito forte. Esse indivíduo, ele sente as coisas de uma maneira muito intensa. E esse é o substrato da alta criatividade, da alta inteligência que ele tem. Esse é o substrato da capacidade de leitura que ele tem. Só que isso acaba muitas vezes sendo ruim. Acaba sendo muitas vezes danoso. Quando você, por exemplo, sofre bullying. Então, por exemplo, alguns pacientes que eu atendi sofreram bullying na escola, no ensino médio, por exemplo, onde você tem aquela brutalidade dos adolescentes e toda aquela questão da coletividade, de status e não sei o que, de brincar com a imagem dos outros e muitas vezes de forma maldosa. E nessa idade, por exemplo, um indivíduo altamente inteligente vai ser muito propenso a uma depressão, por exemplo, a uma questão mais emocional, uma questão de adoecimento emocional por conta exatamente disso. Um indivíduo rejeitado nessa idade com um pensamento muito complexo, muito arborizado, muito intenso, ele vai sofrer muito mais do que uma pessoa que não pensa tanto, que não sente tanto, que não tem tanta sensibilidade. Então, fica com essa metáfora aí da pele queimada que você vai conseguir entender o que é essa profundidade emocional. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, o indivíduo altamente inteligente, o indivíduo superdotado, o indivíduo com altas habilidades tem profundidade emocional. Ele sente tudo com mais intensidade, ele sente tudo com mais força. E aí você pensa, bom, que legal, né? Você vai ficar mais empolgado quando você vê um filme legal, você vai ficar mais empolgado quando você lê um livro legal, quando você conversa com alguém, a conversa é interessante, você vai ficar mais empolgado, mais motivado. Sim, mas esse é o lado bom. O lado ruim é quando você tem uma relação, por exemplo, tóxica. Aí, ela é muito tóxica. O lado ruim é quando você está confuso, aí você está muito confuso. O lado ruim é quando você está ansioso, aí você está muito ansioso, aí você está apavorado. Então, muitas vezes, esses indivíduos têm um pensamento muito, muito complexo que trava eles. Pensamento tão arborizado que faz com que o indivíduo fique travado diante da complexidade daquele pensamento que ele tem. Então, são tantas variáveis que aparecem na cabeça dele para qualquer situação. São tantos cenários que ele imagina, por exemplo, quando ele vai, quando ele precisa interagir com alguém que ele não conhece, ele pode projetar diversos cenários catastróficos e pode não conseguir sair do lugar. Então, isso pode ser uma manifestação. Outra manifestação, por exemplo, é o interesse muito complexo, o interesse muito complexo, não, o interesse muito intenso da pessoa e super diverso. Então, geralmente, são indivíduos que gostam de muitas áreas de conhecimento. Gostam de várias coisas diferentes. e sentem muito prazer em aprender coisas diferentes e conhecimentos interessantes para eles. Tem uma sensação, assim, como se estivesse degustando aquilo. Só que uma das reclamações deles é o seguinte, a motivação deles funciona como se fosse um foguete. então, você vê que as pessoas gostariam de ter a motivação funcionando mais como se fosse uma viagem longa de carro. Você mapeia para onde você quer ir e você vai e desenrola a estrada e desenrola o caminho até você chegar no lugar que você queria. Mas, muitas vezes, o que acontece com esses indivíduos é uma motivação mais do estilo foguete, gasta toda a energia que tem e a pessoa fica extremamente engajada em alguma coisa, fica uma semana obcecada, muitas vezes com um hiperfoco de horas, lendo alguma coisa, lendo algum material, estudando alguma coisa, esquece de comer, esquece de fazer outras coisas, esquece de dar atenção para os filhos, para a mulher, esquece de dar atenção para pais, etc. e acorda daquele período de hiperfoco depois de horas e isso se mantém por dias e por dias e por dias só que daqui a pouco isso acaba e muitas vezes, algumas vezes o indivíduo diz que acaba porque não tem mais desafio outras vezes ele diz que acaba porque veio outra coisa mais interessante no lugar mas algumas vezes ele diz que acaba e ele não sabe por que isso que é interessante algumas vezes esse combustível do foguete simplesmente acaba e ninguém sabe dizer o que aconteceu então isso é uma das coisas que eles relatam e esses interesses muito intensos e super diversos às vezes atrapalham o indivíduo a conseguir coisas então por exemplo se você vai pegar um indivíduo que tem uma família mais estruturada isso não vai ser tão prejudicial porque a família vai dar um suporte ali mas se você pegar por exemplo um indivíduo com 18 anos ou com 25 anos por exemplo que tem uma condição socioeconômica mais baixa isso aí para ele vai ser especialmente mais difícil porque ele vai ter o tempo batendo nas costas dele o tempo inteiro para escolher alguma coisa rápido e é muito difícil escolher qualquer coisa escolhas na verdade são difíceis para todo mundo obviamente todo mundo tem dificuldade de escolher todo mundo tem dificuldade de colocar um cenário e matar todos os outros escolha é a morte de todos os caminhos exceto um todo mundo todo mundo tem dificuldade de fazer isso mas essas pessoas tem uma dificuldade maior então se você tem uma família mais estruturada ela vai poder entender isso e represar um pouco esse tipo de problemática te dando mais tempo mas se você não tem isso você vai ter uma pressão muito grande e aí essa pressão com esses interesses muito intensos pode gerar por exemplo um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo a pessoa pode ficar muito estressada pode ficar muito ansiosa pode ficar com muita insônia então em geral são indivíduos que não conseguem se desligar e ficam ali ruminando muito tempo pensando muitos pensamentos muitos pensamentos muito rápido então são indivíduos que tem esse problema de conteúdo mental muito intenso então os interesses muito intensos muitas vezes são experimentados de uma forma muito torturosa muito difícil algumas questões assim com relação à sociabilidade muitas pessoas perguntam sobre as diferenças das pessoas que tem mais esse espectro mais voltado para o autismo para a Aspinger e a diferença dessas pessoas com superdotação por exemplo a diferença principal na minha opinião eu não sou especialista em questão de Aspinger e tal mas o que eu percebo na clínica é que existe uma diferença bem grande no sentido de que o superdotado a pessoa com altas habilidades com uma inteligência muito grande ela lê muito rápido as pessoas então as pessoas ficam muito previsíveis as pessoas ficam muito tediosas facilmente para essa pessoa essa pessoa ela vai ficar irritada com a velocidade das pessoas lenta ela vai ficar entediada nas conversas muito fácil ela vai ficar estressada na conversa muito fácil porque parece que aquilo está se repetindo 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 parece que as conversas não saem do lugar ou o indivíduo vai sentir por exemplo que as conversas não tem uma direção vai dizer por exemplo que eu entro numa conversa e sinto que estou perdendo tempo porque as pessoas só falam sempre a mesma coisa ou as pessoas ficam falando de banalidades e futilidades ou as pessoas começam a falar e aí a conversa começa a pipocar sobre vários temas e a conversa não tem um rumo e aí eu fico confuso e eu não quero conversar e aí eu quero me isolar só que daí eu fico sozinho eu fico ansioso porque quando a gente fica sozinho a gente fica ansioso e ao mesmo tempo a super leitura das pessoas então assim eu olho para a pessoa eu sei o que ela está pensando de mim projeto muito fácil e aí a pessoa sente aquilo que o outro está pensando de você o superdotado ele olha e ele ele olha e diz assim essa pessoa está achando que eu sou imbecil essa pessoa está me achando babaca essa pessoa está me achando fútil essa pessoa sei lá e muitas vezes eles estão certos na análise deles então essa essa leitura no meu entender qual que é a diferença assim de uma pessoa com superdotação para uma pessoa mais para o lado desse espectro autista e tal os autistas tem a dificuldade de fazer essa teoria da mente de habitar o mesmo mundo social do outro de fazer essa projeção o indivíduo com altas habilidades superdotação é o oposto disso ele tem uma superleitura ele tem uma superleitura daquilo que você está pensando e sentindo ele prevê muitas vezes o que você vai falar ele prevê muitas vezes o que as pessoas vão dizer então muitas vezes os meus pacientes falam assim eu vou para a reunião só que antes da reunião eu falo para o meu colega o seguinte o fulano de tal vai dizer isso isso e isso o fulano de tal vai falar isso isso e aquilo aí o outro cara vai argumentar contra esses dois falando isso e isso aí vai chegar no ponto que a gente quer que é o ponto XYZ da conversa e daí nesse ponto que eu vou entrar eu vou dizer tal coisa e aí eles chegam na conversa acontece tudo aquilo parece que a pessoa tem uma bola de cristal mas o que que é a pessoa observou já o comportamento daquelas pessoas o comportamento daquelas pessoas apresenta um padrão e a pessoa como tem essa capacidade de abstrair muito rápido e a capacidade de absorção de padrões de conteúdo de entendimento ela na verdade não é que ela prevê ela ela já viu tanto daquela pessoa que ela sabe o padrão de comportamento daquela pessoa como se fosse um como se fosse um um poder preditivo com base naquilo que ela armazena de padrões de acontecimento de comportamento dessa pessoa no passado então as pessoas vão ser previsíveis para o superdotado as pessoas vão ser muitas vezes tediosas para ela ou as pessoas vão ser muito hostis ou as pessoas vão ser muito hostis no sentido de que a sensibilidade dessa pessoa vai ser vai ser atacada muitas vezes nas conversas então as pessoas podem fazer comentários que elas fazem normalmente e a pessoa com superdotação vai encarar aquilo como uma coisa muito rude muito sabe muito violenta a pessoa vai sentir muita dor sobre aquele comentário em si vai ter muito impacto aquele comentário que aquela pessoa fez vai ter um impacto gigantesco então por exemplo essas pessoas não podem ter amigos tóxicos ou familiares tóxicos pelo menos se quiserem ficar emocionalmente bem porque sem se afastar você pode obviamente eu tenho um familiar tóxico um pai uma mãe então o que eu faço faço essa pessoa sumir eu sumo não mas você pode se afastar da relação afetivamente de forma que não te destrua porque as vezes a pessoa vai ter o modelo de quem ela é todo construído com base numa uma coisa muito muito capenga muito frágil então eu tenho uma autoimagem por exemplo muito frágil uma identidade muito frágil e aí chega uma pessoa e fala assim mas você é um desorganizado bagunceiro indisciplinado você não sabe o que é da vida você não se ajuda e aí desmonta essa pessoa emocionalmente então é diferente de você não entender o que o outro está pensando não conseguir acessar o mundo dele não conseguir nem saber o que o outro está pensando não ter essa conexão é o contrário você tem uma hiper conexão com a capacidade de ler você tem uma não é uma hiper conexão no sentido de conexão no sentido de estamos conectados e sintonizados e vamos para o mesmo lugar mas é uma capacidade de leitura muito rápida e muito intensa e atrelada a uma intensidade emocional e uma sensibilidade e uma dificuldade de estabilizar a identidade tudo isso a gente trabalha lá no nosso curso eu explico melhor lá por que porque que tem essa dificuldade de estabilizar a identidade do indivíduo superdotado tem a ver com traço de abertura traço de personalidade de abertura que também prevê a criatividade outro detalhe que é importantíssimo falar é a capacidade de fazer esforço a habilidade de fazer esforço então por exemplo é muito conhecido o termo mindset mindset né forma de pensar esquema de pensamento e aí o mindset de crescimento e o mindset fixado né o pessoal comenta sobre isso porque é um termo conhecido e esse construto do mindset na verdade você pode pensar que ele é a forma como o indivíduo lida com o esforço né forma como o indivíduo entende o esforço e as capacidades as habilidades as características que ele tem então os indivíduos com muita inteligência geralmente tem uma dificuldade de trabalhar esforço e industriosidade a longo prazo então são indivíduos que tem uma relação com a conscienciosidade que é um traço que mede a diligência a disciplina uma relação complicada nos estudos científicos né nas mensurações estatísticas a gente vê que existe uma relação às vezes zero entre auto-QI e conscienciosidade ou às vezes negativa o que isso quer dizer? quer dizer que você vai pegando o QI vai aumentando imagina que você pudesse aumentar o QI de uma pessoa vai aumentando o QI dela conforme você for aumentando o QI dessa pessoa você baixaria o nível de conscienciosidade dessa pessoa e isso é muito complicado porque essas pessoas são muito inteligentes entendem muita coisa aprendem muita coisa sabem muita coisa mas tem um problema de foco de foco de constância e não é um problema de caráter não é um problema de é problema de um problema moral né é um problema que tem a ver com a funcionalidade né das cognições do cérebro da emocionalidade dessas pessoas porque você vê que isso aparece em muitos estudos aí tem algumas pessoas que tentam entender isso e explicar aí tem a teoria do modelo compensatório que diz o seguinte bom esses indivíduos são muito inteligentes então eles não precisam se esforçar e ter comportamento consciencioso na infância logo eles não desenvolvem esse comportamento consciencioso porque eles não precisam a inteligência faz por eles aquilo que a disciplina né o esforço contínuo faria mas não precisa porque a inteligência dá conta e aí faz com que não seja necessário e se não é necessário não é reforçado e se não é reforçado não é desenvolvido só que daí os críticos desse modelo compensatório dizem o seguinte tá bem mas se o indivíduo tem capacidade de aprendizagem muito rápida então me explique porque que ele não aprende rápido também o comportamento consciencioso porque ele percebe desde novo que esse comportamento é necessário e muitos muitos superdotados que eu atendo quase todos eles chegam e uma das principais dores que eles têm é justamente essa muitas vezes eles trocariam um pouco de inteligência deles se eles pudessem diminuir a inteligência deles e aumentar a conscienciosidade ou seja se eles pudessem diminuir a capacidade de aprendizagem de absorção de leitura de interesse múltiplo e aumentar a constância eles fariam isso mas eles não conseguem então isso é uma dor dessas pessoas muito intensa e tem essa relação negativa entre conscienciosidade e QI e isso é um grande problema quando a gente pensa naquela questão do córtex pré-frontal modulando no sentido de ser inibitório isso é uma questão que fica batendo nesse conceito do córtex pré-frontal como como o inibitório mas como assim como que é inibitório então se o indivíduo altamente inteligente tem uma integração pré-frontal com o parietal que é um dos modelos que explica a inteligência do Heier é um autor que explica a inteligência a partir desse modelo PFIT que ele chama modelo integração parieto-frontal tem uma integração parietal-frontal ou seja essa área aqui do lado aqui parietal e a área frontal ela é mais integrada então as sensações as sensações as percepções e o córtex pré-frontal são mais ligados e e aí o indivíduo tem menos capacidade de controle comportamental curioso não então assim tem que explicar o porquê disso se você fala que o córtex pré-frontal ele é o o gerente do cérebro então você vai ter que explicar porque que a pessoa que tem mais córtex pré-frontal tem menos gerência tem menos gerência do cérebro tem menos controle né então isso é uma questão muito complicada e muito difícil mas a questão da conscienciosidade é um problema dessas pessoas e é um problema de quase todas as pessoas que eu atendi então elas têm esse problema desse mindset fixado ou seja eu eu não sei fazer esforço ou o esforço é ruim ou eu nunca vou conseguir fazer esforço ou eu nunca vou conseguir fazer isso ou eu nunca vou conseguir mudar muitas vezes eles têm esse tipo de 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 formulação né conceitual assim sobre eles próprios e muitas vezes eles têm o valor deles atrelado à inteligência o quanto eles sabem então eles têm uma identidade frágil e muitas vezes o valor como pessoa como ser humano que eles têm é um valor atrelado a quanto eles sabem e justamente quase sempre eles pensam concluem avaliam que sabem pouco ou quase nada então o senso de valor dessas pessoas é muito baixo ou seja a autoestima dessas pessoas é muito baixa então são muito inteligentes sofrem muito se acham muito incapazes e se acham não inteligentes e não habilidosos né e se acham estranhos né então por conta daquela questão da sensibilidade das emoções muitas vezes é um indivíduo que por exemplo ele pode chegar e pode sentir uma pressão externa por exemplo de de qualquer pessoa assim uma loja pessoa fazendo uma certa pressão para vender alguma coisa ele pode se sentir inibido e envergonhado e se sentir extremamente ansioso numa situação extremamente simples assim é e naquele momento se sentir diminuído se sentir assim na hierarquia né de de status assim de imaginário que ele monta na cabeça ele já cai e se sente muito menos do que aquela pessoa porque ela está simplesmente pressionando ele então isso é uma coisa que pode acontecer e a falta de atenção ou a atenção né não ser uma coisa fácil de controlar também é uma questão que acontece então tem muito diagnóstico de TDA né nesse 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 ramo aí nessas pessoas tem muito diagnóstico de TDA alguns pode ser que tenham mas não tem como saber de uma forma assim a pessoa vai dizer ah Gia como que eu faço bom faz o nosso curso lá lá vai ter um monte de conhecimentos mas esse diagnóstico diferencial de TDA e superdotação é muito difícil é muito complexo porque tem muita coisa atrelada muita coisa parecida né superdotado tem aquilo que a gente chama de baixa inibição latente pode ser muito parecido com TDA baixa inibição latente é uma capacidade de o indivíduo ele olha para as coisas ele percebe as coisas o pensamento dele associa muito rápido coisas não familiares como se fossem familiares então ele tem uma associação muito rápida de conexões ali né e isso pode se traduzir o fenômeno disso pode parecer muito um transtorno de déficit de atenção e pode existir também a dupla excepcionalidade que é o indivíduo com altas habilidades superdotação que tem o TDA também né mas assim esse diagnóstico é um diagnóstico mais complexo mais complicado mas o que eu estou querendo dizer assim a atenção é um ponto que sempre é um ponto comentado né nas sessões que eu faço sempre é um ponto discutido a atenção sempre se apresenta assim ó existe um hiperfoco naqueles assuntos que são assuntos interessantes os assuntos que não são interessantes são assuntos que são impossíveis de serem investigados né não impossíveis mas quase impossíveis o indivíduo sente quase quase como se fosse uma tortura e assim pra todo ser humano aquilo que não tem significado é uma tortura né isso é uma coisa que a gente já sabe então force alguém a fazer alguma coisa que não tem sentido pra essa pessoa que aquilo vai ser difícil vai ser sofrido mas essas pessoas aquilo é uma coisa tão sofrida mas tão sofrida que muitas vezes o indivíduo pode até ver um sucesso profissional financeiro gigantesco na frente dele é só ele fazer por seis meses um caminho x y e ele não consegue não consegue não consegue isso é uma coisa que um que um indivíduo com inteligência média ele consegue fazer se ele vê uma oportunidade dessas ele agarra ele vai ele faz mesmo que não seja uma pessoa com muita disciplina porque ele vê uma oportunidade ele entende a a a a raridade que é uma oportunidade dessas aparecer enfim e ele consegue se mobilizar afetivamente motivacionalmente digamos assim e ele consegue fazer muitas vezes o superdotado não consegue então muitas vezes esses indivíduos com alta inteligência eles são eles são muito guiados né pelos seus interesses e pelos seus interesses e atenções a atenção deles ela é ela ela tem que ser um guia né então esse indivíduo assim ele vai sofrer muitas vezes na vida porque justamente ele vai dizer que tem um caminho A que é o caminho que ele ficaria rico em seis meses e tem o caminho B que é o caminho que ele se interessa e que faz sentido pra ele e daí lá ele tem hiperfoco lá ele tem é lá ele consegue prestar atenção lá ele consegue ter afetividade direcionada pra aquilo só que ali muitas vezes ele vai ter que ficar dez anos pra conseguir ter algum sucesso financeiro né apesar de que o QI ele é uma o QI é um preditor de longevidade o QI é um preditor de de sucesso profissional né de renda o QI é um preditor de de saúde né tem tem várias questões que o QI prediz né estatisticamente mas essa questão é complicada porque a atenção dessas pessoas ela é difícil de ser manejada eu diria então você pode encarar dessa forma então não vamos pensar tanto em termos de será que eu tenho TDA será que eu não tenho TDA será que é eu tenho é só é só essa baixa inibição latente o que que é não importa por enquanto o que importa é provavelmente você ou a pessoa que você está tentando entender aí ajudar provavelmente tem um problema com relação a regular a atenção né então provavelmente seja importante a gente mesclar é períodos de de se submeter ao interesse né o indivíduo que tem superdotação que tem altas habilidades ele tem que seguir os interesses dele senão isso vai ser muito estressante vai ser vai ser muito é vai ser uma vida muito torturosa muito depressiva muito desengajante muito desmotivacional muito vai ser uma coisa muito pesada muito muito pesada então ele tem que ele tem que seguir essas coisas ele vai ter que seguir e ele vai ter que conseguir muitas vezes modular isso é modular não ele vai ter que muitas vezes conseguir alternar isso com alguma coisa que não é tanto do interesse dele que não é tanto uma coisa que ele ama que não é uma paixão que não é uma coisa muito interessante que não produz muito sentido mas que é uma coisa que dá segurança, estabilidade de renda, por exemplo, ou profissional, enfim. Porque esses indivíduos também se cobram muito, demais. Então, se eles estão, por exemplo, com 30 anos na casa dos pais e não conseguiram decidir o que eles querem fazer, muitas vezes eles fizeram várias coisas, fizeram duas, três faculdades e desistiram de todas. Eles se cobram muito, eles vão sofrer muito por estarem nessa situação. Então, muitas vezes a gente vai precisar estabelecer um caminho paralelo quase. O indivíduo vai precisar entender algumas coisas que ele precisa fazer para ter uma certa estabilidade financeira, profissional, etc. e aproveitar algumas oportunidades e ir desenvolvendo essa industriosidade aos poucos. Como que se faz isso? Bom, isso é uma questão bem complicada, não vou conseguir passar para vocês aqui. O nosso curso lá tem mais de 25 horas de conteúdo sobre essas questões. Então, assiste lá. Mas o que a gente está falando aqui? Você vai precisar, muitas vezes, estabelecer um caminho duplo. Ao mesmo tempo que esse indivíduo vai perseguindo coisas que têm significado para ele, ele vai ter que dar conta de fazer a vida funcionar. Ele vai ter que dar conta de fazer com que as coisas socialmente aceitas e socialmente importantes aconteçam. Por exemplo, se ele é pai, ele vai ter que sustentar o filho dele, ele vai ter que sustentar a família. Então, ele vai ter que exercer um jogo de cintura grande para conseguir manejar essa busca de sentido, de interesse, da atenção, de perseguir aquilo que tem significado para ele. E também esse caminho de ter esse colchão de estabilidade. Bom, geralmente o que acontece quando as pessoas começam a se identificar? Eu recebi até algumas mensagens ontem, porque eu abri um conteúdo do material pago lá que a gente tem para o meu podcast gratuito. E veio umas pessoas falando assim, que choram, sabe? Que choram, depois de entender todas essas coisas. E choram assim, porque elas começam a entender muita coisa que aconteceu na vida delas. E começam a... É como se fosse tudo se encaixando, sabe? Tudo está se encaixando. Eu estou entendendo muita coisa. Agora tudo faz sentido. Essa sensação de agora tudo faz sentido. E uma sensação de, meu Deus, como eu não sabia disso. E, meu Deus, como eu não percebi nada disso antes. E como pode eu ter vivido tanto tempo sem ter a mínima noção dessas coisas. Então, quando as pessoas começam a identificar esses traços, elas começam a ficar muito emocionadas. Elas começam a ficar muito impactadas. Isso muda a identidade da pessoa. Isso muda a vida dela. Então, assim, se você começou a sentir isso, vai a fundo, pesquisa. Por isso que a gente fez aquele nosso material ali, aquele nosso evento. Por isso que a gente fez aquele curso. E aí você vai precisar trabalhar algumas coisas, né? Trabalhar a autoconfiança, trabalhar a questão da industriosidade. Aí lá no curso a gente aborda isso. Isso é uma questão muito complexa, muito difícil de fazer. Porque não existe um protocolo para como trabalhar a industriosidade no indivíduo. Existem algumas coisas que são indícios de que... São indícios de que você pode seguir. Indícios não. Tem alguns caminhos que você pode seguir que tem mais probabilidade... Tem mais probabilidade de desembocarem num cenário onde o indivíduo acabou desenvolvendo mais diligência, mais disciplina, mais industriosidade. Mas não existe um protocolo, não existe um passo a passo. O que existe, que a gente conseguiu coletar, está lá no nosso material, lá no nosso curso. Então você vai precisar trabalhar a tua identidade, a tua autoconfiança, né? Muitas vezes no processo terapêutico, a industriosidade, relacionamentos, relacionamentos patológicos. É imprescindível que você se afaste, que você saiba lidar, que você entenda como lidar com eles. A gente tem uma aula lá de quase três horas também só sobre relacionamentos justamente para isso. A intensidade emocional, entender o que fazer com isso, entender como regular isso. A gente trabalha também lá no curso. E também, uma coisa que a gente fala de um curso lá desde o início até o final, é a questão da coragem. É a questão da coragem porque a sociedade valoriza muito disciplina, foco, organização. Então a sociedade muitas vezes está preparada para absorver pessoas que não têm uma inteligência muito grande, porque essas pessoas que têm essa inteligência muito grande, têm essa dificuldade de ter esses comportamentos mais focados, organizados e consistentes. Só que ao mesmo tempo, a sociedade valoriza muito, por exemplo, artistas. Você olha o que são os artistas. Os artistas são pessoas que estão muitas vezes mergulhadas no caos. Criatividade, por exemplo. Então são pessoas que muitas vezes não são tão constantes. Muitas vezes são pessoas que, por exemplo, um livro clássico da literatura mundial, o livro Metamorfose do Kafka. Foi um livro que foi escrito em 20, 30 dias. Isso não tem nada a ver com disciplina, com constância. Isso tem a ver com uma explosão motivacional de hiperfoco e criatividade. E a sociedade valoriza isso. Então é uma posição muito complicada que essas pessoas estão, porque é pressão de tudo quanto é lado e dentro delas também tem uma pressão gigantesca. Então o que fazer? O que eu faço? Eu tento perseguir esse caos, eu tento perseguir esses múltiplos interesses, eu tento focar em um só. O que eu faço no meio disso? Então é muito difícil de responder isso de uma forma genérica. Ainda mais num vídeo de uma hora. Mas lá no nosso material a gente tentou abordar isso de uma forma bem extensa. Então tem um conteúdo bem extenso tentando te ajudar nesse sentido. E aí eu falo lá sobre essa questão da coragem, que é uma questão assim, você tem uma capacidade, você tem uma capacidade, uma potencialidade. E muitas vezes esses indivíduos vão se sentir tão pressionados que eles vão querer dar um passo para trás. E vão querer não usar isso, não fazer nada com isso. Não quero me arriscar, não quero fazer nada. Eu não quero arriscar, não quero escolher, não quero usar meu potencial, nada, nada. Eu só quero ficar quieto aqui. Só que muitas vezes você vai precisar... As pessoas precisam de você, o mundo precisa dessas pessoas. Porque são pessoas que modificam as coisas demais, modificam bastante as coisas. Essas pessoas com alta inteligência, com alta habilidade, com alta criatividade, são as pessoas que movem as coisas para frente, que modificam a cultura. Os artistas, por exemplo, são pessoas que expandem ali aquela área do conhecido, do mapeado, e colocam um pouco mais de coisa dentro dessa área. Então, eles estão sempre nessa borda entre a ordem e o caos. Eles estão sempre nessa borda entre aquilo que é sabido, e aquilo que é seguro, e aquilo que é o difícil. Então, se você for fazer uma imagem, tem uma história com a questão dos peixes. Os peixes vivem naquele bando ali, e eles vão alternando os peixes que ficam mais na borda. E você estar bem no meio desse grupo é o lugar mais seguro, porque você está ali protegido pela massa. Só que esses indivíduos aí que a gente está tentando identificar e tentando encontrar, são os indivíduos que ficam lá na bordinha. E muitas vezes são indivíduos que vão ter que ficar lá. Eles vão ter que ir para lá. Eles não vão conseguir ficar no meio. E aí eles vão precisar de muita coragem. Então, eu nem ia fazer muito material sobre isso, mas eu nem ia fazer um curso sobre isso, nem ia fazer um treinamento sobre isso. Mas eu acabei optando por fazer, porque eu achei necessário, e as pessoas precisam de algum tipo de orientação, precisam de algum tipo de caminho. E o estado emocional, psicológico, que as pessoas vinham me procurar e ainda vêm, me fez ter essa iniciativa de reunir essas pessoas, reunir esses profissionais e elaborar esse evento. E a gente depois colocou mais conteúdo lá dentro. Então, tem o Matheus, que é psiquiatra, que trabalha com superdotados. Então, entende muito bem dessa condição. E se deparou com isso quando começou a entender o filho dele como uma pessoa diferente, que não estava se encaixando no padrão. e tem a parte do PENIN, que é a parte da testagem neuropsicológica, que ele explica como funciona. Então, tem esse conteúdo ali para você se aprofundar e para você entrar um pouco mais nessa identificação, não só na identificação, mas também na questão de o que fazer depois de identificar isso. Então, o que eu trouxe para vocês aqui foi um resuminho aqui que eu fiz. coloquei algumas frases aqui no documentozinho para me guiar, para falar para vocês algumas coisas. E o nosso conteúdo está lá disponível. Você consegue no link aqui embaixo. Não sei onde é que você está ouvindo ou vendo isso. Se você está vendo no Spotify, provavelmente tem um link. Se você está vendo no YouTube, tem um link também aqui embaixo. Então, dá uma olhada lá na nossa página do evento. Tem uma aula lá embaixo também. Embaixo, no finalzinho da página, tem uma aula também. Lá que você pode ouvir um pouco mais sobre esse assunto. E espero que eu tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre isso, coloca no comentário aqui ou lá no Instagram. Pode perguntar também. E a gente se vê no próximo conteúdo.